Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? Como que vocês estão? Me conta, espero que esteja tudo bem, tá? Aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos fazer uma salada de pepino. Vocês amam quando é receitinha de salada aqui no canal? Eu também gosto muito, é a experiência que a gente tem, é o que a gente sabe fazer, né? Eu falei assim, mãe, eu acho que salada desse jeito aqui a gente nunca fez, já fizemos parecida, mas desse jeito aqui a gente nunca fez. Então vamos lá dar a dica pro pessoal, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos começar. Meus amores, vocês estão achando estranho que hoje já tá tudo picadinho, gente? Geralmente eu gosto de fazer passo a passo, né? Mas quem acompanha o canal há mais tempo aí já tá muito acostumado com muita coisa, porque eu sempre bato e repito na mesma tecla, né? Que a gente tem que falar, tem que treinar, tem que partir do básico. Mas eu acho que vocês já entenderam, né? Então hoje eu já deixei picadinho pra adiantar o vídeo, ser mais rapidinho, mas eu vou voltar atrás e vou falar pra vocês como que eu fiz, porque é muito importante. Aqui no canal nós tivemos o curso de saladas, gratuito, gente, com 25 aulas, foi perfeito. Tem milhões de visualizações e eu recebo todos os dias, graças a Deus, no meu WhatsApp, no meu Instagram, aqui comentários no YouTube de pessoas que fizeram o curso e agora são saladeiras profissionais de restaurante. E eu fico imensamente grata e honrada. Só que eu ensinei 25 aulas, né? A gente fez eu acho que 3 receitas em cada aula. Nós fizemos quase 80 saladas lá no curso de saladas, porém existem o quê? Infinitas saladas. A gente tem que ter criatividade. Nem sempre vai ter o mesmo ingrediente que a gente precisa todos os dias. A gente tem que variar pro nosso cliente. E uma das coisas que eu sempre falo, falei lá no curso e falava com as saladeiras da minha mãe no restaurante, é que elas tinham que variar o corte. Porque todo dia, gente, se você for olhar, tem tomate no restaurante. Todo dia tem pepino. É a maioria. Às vezes tem alguns que variam dia sim, dia não. Mas geralmente tem. Porque as pessoas gostam, porque é o básico, tem que ter sempre. É o barato, né? Que vai trazer o lucro pro seu restaurante. Mas você variando o corte, variando os ingredientes que vão incrementar o prato, que no caso ali é a mussarela temperada. E variando também a sua vasilha, se você tiver essa condição, não precisar de colocar sempre na mesma vasilha, você vai ter cada dia um self-service diferente. Ó, antes de eu mostrar pra vocês essa receitinha aqui, que é super fácil, eu vou deixar passando aqui na tela bem rapidinho, um minutinho só, de como que era o self-service da minha mãe de salada lá do restaurante. Pra vocês terem aí uma noção, uma inspiração pra quem não acompanhou o canal nessa época. Vocês viram aí, gente? Simples, diferente. Mas feito com muito amor, com muito carinho, tudo muito bem esterilizado, né? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Você que fez o curso de saladas e a saladeira, ou vai fazer essa salada amanhã aqui pra sua família e na sua casa, um pepino, de preferência o japonês, mais fininho, bem verdinho e bem firme. Quando o pepino tá enrugadinho, aí ele já tá ficando mais velho. Aí não é legal não, tá bom? Então, pepino bem lisinho, bem verde, bem firme, aqui eu tô utilizando o japonês. Se não tiver, pode até ser o outro também, não tem problema não, tá bom? Como que faz pra ele ficar assim, Bruno, pintadinho? Quando você estiver descascando, utilizando o descascador, você vai tirar uma parte, dar um espacinho e tirar outra parte da casca. E aí ele vai ficar assim, ó. Legal, né? Aí dá uma cor e um corte super bonito. Aí você vai fazendo em volta dele todo. Tira um pedaço da casca, deixa um espaço com casca. Tira o outro pedaço, aí vai ficar assim. E aí você corta em rodelinhas bem fininhas pra ficar agradável pra comer. Minha mãe cortou aqui na faca mesmo. Se você ralar no ralo, aí fica fino demais. Aí ele gruda todo. E começa a sair água, não fica legal. A semente sai. Então pica assim, ó, nessa espessura. Fino, porém que ele fique todo inteirinho. Tá bom? Aqui só tem um pepino, gente. Rende bastante pepino. Lá no restaurante a gente fazia uns 10 pepins, mais ou menos. Que era uma travessa muito grande, né? Como eu tô fazendo em casa, uma unidade só. Aí você adequa a sua realidade. Aqui eu tenho uma bandeja de tomate uva. É aquele tomatinho que ele... Parecido com cereja, mas ele é um pouquinho maior. Tem o formato de uma uva. Então a gente conhece como esse nome. Você vai lavar e picar no mesmo formato do pepino. No sentido de rodelinhas, tá vendo? Pra ter o mesmo corte. Isso é importante. No restaurante, o que você vai fazer? Você vai colocar mais pepino e preservar a quantidade de tomatinho, né? Porque o tomatinho ele é mais caro, ele é mais demorado pra picar. Então geralmente a gente coloca mais pepino e coloca essa mesma quantidade aqui de tomatinho. Mas, dependendo aí do preço que você vende, se você quiser aumentar tudo, aumentar a quantidade de pepino e de tomate também, você pode. E ali, como incremento que combina muito ali com o tomate, com o pepino, temos a mussarela. Poderia ser o queijo branco? Poderia. Não é muito, tá gente? É só um pouquinho. Ah, Bruna, mas eu vendo aqui sem balança. Então, nossa, não consigo fazer essa salada aqui. Diminui um pouquinho do queijo. Coloca um pouquinho menos ainda, mas é que eu piquei um pedaço tão pequenininho. Sabe? Parece que é muito, mas tem um pedacinho pequenininho de mussarela picado ali. Então você pode colocar um pouco menos ainda, tá bom? Então, outra dica, você pica em pedaços menores, que aí o seu cliente não vai conseguir catar lá da vasilha da salada, aí vai ficar tudo bem misturadinho. Aqui, como a gente tá comendo em casa, né, eu piquei em pedaços maiores. Mas se você vende sem balança, isso é uma coisa legal. Pica sempre pequenininho, que aí vai misturar bem, não vai faltar no prato. Seu cliente não vai conseguir catar os pedacinhos de mussarela, né? Senão, só o primeiro cliente vem, pega tudo e depois fica sem. Se você vende no quilo, comida a quilo, geralmente você não precisa de se preocupar com isso. Pra temperar a mussarela ali, gente, tem o orégano, um pouquinho de pimenta calabresa e um pouquinho de chimichurri. Tudo misturadinho. Aí eu coloquei duas colheres de azeite, misturei bem e olha como é que fica bonito. Aí o seu queijo não gruda e ele fica bem vivo. Olha só, chamando atenção. Todo mundo que passa quer servir. E isso valoriza o seu tomate e o seu pepino, que você faz aí todo dia e às vezes não tem mais criatividade de como fazer diferente. Pra enfeitar a nossa vasilha aqui, ó, tem duas folhas de repolho. A folha de fora do repolho, parece até com a folha de couve, né? Mas é a folha do repolho. Então é aquela folha mais grossa, aquela folha mais verdinha. Você tira ela, esteriliza bem, corta. Tá vendo ali como tá bem retinho? É um corte com faca que minha mãe fez. E usa pra enfeitar. A folha do repolho, gente, ela é muito boa pra enfeitar, igual a folha da couve. Ela não murcha com tanta facilidade assim. Quando a gente enfeita com a folha do alface, a gente além de precisar de muito alface, que o alface ele é menorzinho, né? Você quer colocar uma quantidade maior da travessa, você gasta muito alface. Ele vai murchando com o tempo, com muita facilidade, na verdade, e vai ficando feio. E a folha de couve, tanto a folha de couve quanto a de repolho, ela não murcha, sabe? Então, fica por muito tempo, quase até o final do seu dia, enfeitado lá no seu self-service. Então, é uma ótima dica. A folha de repolho roxo também, ela é muito linda, só que ela mancha. Você tem que ver no que que você vai colocar pra enfeitar. Fica maravilhoso, gente. Então, não pode enfeitar, por exemplo, um palmito, um ovo de codorna, que a folha de repolho roxo, ela vai passar a cor pro ovinho, né? E vai ficar manchado. Talvez a pessoa pode achar que é um ovo velho, pode achar alguma coisa assim desse tipo. Então, você tem que saber no que que você vai colocar. Mas é uma ótima opção também. Qualquer dia eu vou comprar um repolho roxo pra poder enfeitar aqui pra vocês. Gente, minha mãe me ensinou direitinho, vocês viram, né? Ó, ela tá aqui só olhando pra mim. Cada coisa que eu falo, ela dá uma olhada. Mas tudo que eu sei, eu aprendi com ela, tá? Minha mãe é uma saladeira de mão cheia. Então, aqui nós vamos misturar tudo. O pepino, o tomate e o queijo, tá bom? Misturar bem e empratar. E tá pronto a nossa salada de hoje. Meus amores, prontinho. Olha que lindo, gente. Salada de restaurante profissional. Vai por mim, pode fazer. Chega lá amanhã no seu trabalho. Faz essa salada. No final do dia, você pede um aumento. Ó, seu chefe tem que ver que você tá tentando, tá buscando, tá querendo. Hoje em dia, as pessoas valorizam muito quem tá querendo, buscando, trazendo novidades, estudando. Porque as pessoas estão muito desligadas, sabe? Não estão interessadas mais em buscar, aprender. Isso é muito importante. Então, hoje é isso. Eu quis trazer receitinha, mas eu quis também dar mais dicas, me aprofundar um pouco mais. Dar muitas ideias pra vocês. Donos de restaurante, trabalhadores, tá bom? Empregadores. Restaurante é você todo dia estudar, inovar, fazer alguma coisa. Mesmo que seja pouco diferente, mas tem que ser diferente. Aqui no final, eu vou deixar outros vídeos de salada sensacionais pra vocês assistirem. Pra você replicar aí no seu trabalho, na sua casa também. Uma mensagem que eu recebo muito também, eu vou gravar um vídeo respondendo os comentários de vocês em breve. As pessoas falando assim, Bruna, eu não comia salada depois que eu comecei a assistir o seu canal. Eu comecei a ter criatividade, comecei a comer. Minha qualidade de vida melhorou. Eu emagreci. Gente, é tanto comentário assim que eu leio, que vocês não acreditam não. Leia os comentários também pra vocês verem as pessoas falando. E isso é muito legal. Eu, através de uma tela de um celular, poder influenciar na sua saúde, na sua alimentação. Olha só, se isso não é divino, gratificante, né? Então, eu sou muito grata, muito feliz, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia aqui comigo hoje e sempre, tá? Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios. Assiste as receitinhas que eu vou deixar aqui no final como indicação, tá bom? E deixa um comentário aqui embaixo da sua salada favorita, tá? Um super beijo e até amanhã!